Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 1, que diz assim A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Eu não sei o que você está passando aí, aleluia, não sei qual tipo de tentação, qual tipo de prova que você tem enfrentado Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que o mesmo Deus, aleluia, que permitiu na vida de Jesus É Deus que está permitindo na tua vida A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado Ou seja, Deus estava no controle, eu não sei Daramã, darastuí, daramã, te orei, decanta Eu não sei o que você está passando aí do outro lado Mas o que Deus me trouxe aqui para te dizer foi Eu estou no controle Eu estou no controle de toda esta tentação Eu estou no controle, eu não queria resposta De todo este deserto, de toda esta frustração, de toda esta agonia, de todo este turbilhão Que você tem vivido Olhando aqui para a situação, parece até que Deus perdeu o controle, não é verdade? Aleluia, que o inimigo estava imperando, mas não era Era permissão de Deus para preparar Jesus, aleluia Para o seu ministério Tem coisas que tu está passando aí que é permissão de Deus É Deus te preparando para coisas grandes É Deus te preparando para coisas novas Te amadurecendo Te dando experiência Jesus foi levado pelo Espírito Aleluia, jejuou Ou seja, ele estava, aleluia Glória no nome do Senhor, forte Espiritualmente, porém fisicamente Ele estava enfraquecido Aleluia, ele teve fome E o inimigo já veio logo lançando pão Ou seja, aleluia Oferecendo pão para ele, sabe por quê? Para que ele viesse a cair É isso que o inimigo tenta fazer Quando nós pensamos, aleluia Que estamos fracos O Senhor está dizendo Você está forte Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza Parecia que Jesus estava fraco Parecia que Jesus, aleluia Não ia aguentar Porque estava com fome Estava sem comer Mas Jesus suportou E Deus me trouxe aqui para te dizer Não botei nesse deserto Amandarastuí Decanta Não botei você aí para perder Não permiti esta tentação Para tu sair cabisbaixa Para tu sair nem envergonhada Nem envergonhado não Eu permiti Eu coloquei você aí Aleluia Foi para moldar tua vida Para forjar o teu caráter Para te entregar coisa grande Mas, aleluia Mas você precisa passar Por todo o processo Que eu, Senhor Estou permitindo você passar Deus me trouxe aqui Para confirmar pessoas Que ele está no controle Porque foi o próprio Deus Aleluia Que permitiu que Jesus Fosse para o deserto Ele foi levado pelo Espírito Não foi levado pelo inimigo E Deus está dizendo para alguém Aleluia Toda esta prova Tudo que você está passando aí Aleluia Agora o nome do Senhor É permissão de Deus Lembra de Jó Aleluia Eu meia integramente reto Que se desviava do mal Pois é Aleluia Tudo foi permissão de Deus Na vida dele E Deus me trouxe aqui Para confirmar na vida de alguém Tudo que você está passando aí É permissão de Deus E Deus me trouxe aqui Para te dizer mais Eu estou no controle De toda esta situação Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo de Deus Por esta palavra Vamos orar Maravilhoso Deus Soberano Eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigada Jesus Obrigada Porque o Senhor está confirmando Que está no controle Pai Obrigada Porque mesmo em meio a tentações Em meio a desertos E meio a vales Pai amado O Senhor está no controle Pai E o Senhor está garantindo Através da tua palavra Que o Senhor está no controle Obrigada Jesus Obrigada por esta palavra De confirmação Para a vida do meu irmão E da minha irmã Pai Porque ele e ela Tem sentido só Tem pensado muitas vezes Até que é um inimigo Mas não é o Senhor Permitido para dar experiência É o Senhor permitido Para dar milagre É o Senhor permitido Para dar vitória Eu te peço Espírito Santo Vai guardando o teu povo Vai curando Vai libertando Vai protegendo Vai abrindo o porto de emprego Fechando a sepultura E desfazendo todo o mal Meu Senhor Eu te peço No poder que é No teu nome No teu sangue Vai guardando Cada um que está me ouvindo Em nome de Jesus Guarda as nossas vidas Nos livra de todo o mal Eu te peço Eu te peço Meu Senhor Que o Senhor esteja conosco Pai, Filho e Espírito Santo Nos blindando Nos revestindo Com as tuas armaduras Como o Senhor esteve Pai amado Com Jesus Durante toda a tentação Esteja conosco Pai, Filho e Espírito Santo Por onde a gente passar Pai Que o Senhor sempre esteja conosco Nos guarda Senhor Obrigado por esta palavra Obrigada Porque o Senhor é perfeito O Senhor é fiel E o Senhor cuida de nós Fica conosco Assim eu te peço Te agradeço E te agradeço também Quando o Senhor está no controle De nossas vidas Fica conosco Em nome de Jesus Amém Amém Deus está dizendo Eu estou no controle De todas as coisas Agradeça Porque é Deus Que está permitindo Porque Ele tem grandes milagres Para te entregar Ele tem grandes coisas Para fazer É por isso que Ele permitiu Você ser tentado Você ser provado Para ser aprovado Que Deus te abençoe